Você sabia que existe no Microsoft Word uma função que é digitação por voz, é chamado assim de digitação através da sua voz? O que seria isso? O Word vai digitar ali de acordo com o que você está falando para ele, de acordo com o que você está ditando. Na escola, a gente tinha aquelas aulas onde o professor ficava ditando e a gente ia escrevendo. Então, o Word faz a mesma coisa. Você vai falando para ele e ele vai escrevendo o que você está falando. Então, eu quero te mostrar esse recurso que é válido. Na verdade, ele é muito válido aqui para quem realmente gosta de utilizar o Word. E para você que nunca utilizou, é um comando que vai te ajudar caso você precise utilizar essa plataforma, esse programa dentro do seu computador. Então, antes de compartilhar minha tela, deixa eu só me apresentar aqui. Me chamo Vinícius Teilo e diariamente aqui no canal eu trago conteúdos relacionados ao seu computador, para que você passe a utilizá-lo sem ficar dependendo dos outros. E esse recurso aqui de você ditar para o seu computador escrever, no caso um programa dele que tem dentro do seu computador, é um recurso muito válido, porque caso você tenha alguma dificuldade com o seu teclado, você vai poder falar e ele vai estar ali digitando para você. Tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Eu já estou com o Word aberto, o Microsoft Word já está aberto aqui. E dentro dele, você vai ter esse ícone aqui. Nada mais é do que um microfone escrito DITAR. Já está aqui, DITAR. E quando eu aperto nele, vou apertar aqui. Apertei. Ele me dá a opção de DITAR ou aqui embaixo, Transcrever. Você vai apertar aqui, em DITAR. Assim que eu apertar em DITAR, tudo o que eu falar, ele vai passar a escrever ali. Quer ver? Olha só. Então, tudo o que eu falar a partir de agora, o Word vai digitar aqui na página. Olha só como é que está aparecendo aqui para você agora. E aí, para você parar com isso, para ele parar de editar, é só você levar o seu cursor onde está aqui o botãozinho azul e apertar para interromper DITAR. Apertei e ele fez essa interrupção. Então, tudo o que eu falei, ele digitou aqui na página. Qual que é o problema disso daqui? O problema é que, normalmente, o Word não consegue identificar a pontuação. Onde tem a vírgula, onde tem o ponto final, onde tem o ponto de exclamação, onde tem o ponto de interrogação. Então, isso é uma coisa que você vai precisar vir aqui e adicionar. Mas olha o tempo que eu já ganhei. Olha o tempo que eu já ganhei simplesmente falando e o Word digitando aqui tudo o que eu estou falando. Então, esse é um recurso muito usado, tá? E que eu recomendo que você também passe a usar aí no seu Word, aí no seu computador, que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito na hora de você digitar os seus textos ou até mesmo alguma informação que você precisa passar aqui para o Microsoft Word, tá bom? E olha, esse recurso aqui que você aprendeu e ainda mais recursos que eu tenho certeza que você quer aprender, eu vou apresentar na semana Descomplicando o Computador. Um evento que, pela primeira vez, será ao vivo. Isso mesmo, eu vou estar ao vivo junto com você nos dias 6, 8 e 9 de maio, em um evento totalmente online, do conforto da sua casa, com seu computador, no seu celular, até mesmo pela sua Smart TV, você vai poder assistir, tá bom? E o principal, gratuito. Você não vai gastar nada para estar ali comigo aprendendo. É isso mesmo, como eu falei nos dias 6, 8 e 9, na semana Descomplicando o Computador. Só que para isso, você só precisa confirmar a sua inscrição. Como assim, Taylor, confirmar a inscrição? É só tocar no linkzinho que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, perdão, só apertar, preencher suas informações e você vai garantir a sua participação no nosso evento. E eu aguardo por você, tá bom?